Oi gente, estamos aqui em Tamandaré, na Praia dos Carneiros. Olha aí, um ambiente bastante familiar, tá chegando aí de viagem agora a um cantamarã. Como vocês podem ver na imagem, super lotado, muito bom. O parceiro tava na piscina natural, tem o Jack Stin ali também aproveitando. Gente, aqui é muito bom na Praia dos Carneiros, em Tamandaré. O pessoal ali que estão chegando nesse momento, o cara ali no Jack Stin também, olha lá. Muito, muito, muito bom. Ele ali dando oi, dando tchau. Isso aí. Dando tchau ali pras nossas câmeras, olha ali o pessoal ali também do catamarã. Estão chegando agora aí lá, das piscinas naturais. Isso aqui, olha, é um paraíso tropical. Enquanto muitas pessoas, no carnaval, procuram folia, procuram bloco. Outras pessoas procuram a paz, procuram uma tranquilidade. E aqui é um ambiente muito bom. Estamos aqui alojados num Bora Bora. É um restaurante muito procurado por muitas pessoas. Então, estamos aqui. Nosso companheiro e amigo Eliezer aí, que está conosco. Um abraço, meu irmão. É isso aí, muito bom. Então, como vocês podem observar, um ambiente muito, muito, muito bom. Um ambiente aconchegante. Você pode trazer a sua família. Siga as crianças. Essa piscina é muito bom aqui, muito próximo. Sua esposa. Enfim, temos aí essa lancha, passeio de lancha. A R$50,00 por pessoa. Catamarã também, R$50,00 por pessoa. Vejam como ele está super lotado. E é isso aí, pessoal. Aqui, esse registro fica aqui na praia de Itamandaré, na praia dos Carneiros. Conhecido por muitas pessoas, procurado por muito. E só para registrar, o nosso grande Neymar esteve aqui no final de ano, junto com a Bruna Marquezine. Valeu, galera. Um abraço.